Para você ligado na programação da TV Viena, eu estou aqui na Avenida Dom Antônio, na Zip Lube. Estou juntamente com o Vadir, que vai fazer um convite para você, que é amante da Stock Car, não é isso, Vadir? Positivo. Essa semana, Marquinhos, a gente está na sexta-feira, dia 3 de fevereiro, nós vamos estar com um carro da Stock Car, um carro patrocinado pela Móbil, lubrificantes Móbil, eles vão trazer esse veículo para a gente, nós vamos começar o dia com o café da manhã, então o convite é para todo amante da velocidade, para que venha, conheça de perto um carro, uma super máquina, traga sua família, seu filho, nós vamos ter o dia todo de evento, a gente começa com o café da manhã, mas se estende pelo dia todo. Bom, olha, para você que ainda não conhece o serviço prestado pela Zip Lube, nós vamos falar um pouquinho para você dessa maneira diferente de fazer a checagem de itens do seu carro, e principalmente a troca do óleo com garantia, que é também a vida útil do motor. Positivo. É, a Zip Lube, até o slogan da Zip Lube, que é muito mais do que uma troca de óleo, o cliente vindo aqui, ele vai ter a oportunidade de conhecer que a nossa especialidade não se resume só na troca, numa boa troca, numa troca bem feita de óleo e filtros. A gente tem um checklist de 20 itens, que a gente checa aí toda, desde a iluminação externa, palhetas, higienização de ar-condicionado, aditivo de radiador, fluido de freio, bateria, enfim, são 20 itens que a gente agrega gratuitamente, é um checklist gratuito, o cliente só vai pagar caso haja alguma irregularidade encontrada nesse checklist, né? Então, realmente é um serviço diferenciado aí que a Assis está oferecendo através da Zip Lube. Olha, você sabe o quanto é difícil você comprar um carro e mantê-lo também. E a Zip Lube, nesse serviço que ela vem fazendo aqui, ela te dá o quê? Uma sobrevida para o seu carro com qualidade. E o mais importante também, com profissionais altamente qualificados pela indústria, não é isso? Positivo, positivo. A começar, Marquinho, toda a recomendação, toda a recomendação técnica do fabricante, do veículo, do cliente, essa informação é trazida através do tablet, né? Um aplicativo desenvolvido pela própria franquia. Então, toda a especificação técnica de lubrificantes, filtros, palhetas, bateria, enfim, tudo que a gente apresenta para o cliente está vindo da recomendação do próprio fabricante dele. Olha, nós vamos voltar aqui na Zip Lube, vamos explicar para você como é que é essa dinâmica que acontece aqui quando você traz um carro, mas por hoje nós vamos fazer o quê? Fazer novamente o convite para que o pessoal venha aqui, então, nessa sexta-feira, então, fazer o quê? Trazer o seu carro, tomar aquele super café da manhã e também o que é importante? Trazer seu filho aí que gosta de carro também, como você, e ter essa oportunidade de estar conhecendo um carro da Stock Car, fazendo as suas fotos, tirando o seu selfie aí, e vamos brincar à vontade nesse dia aí, não é isso? Positivo, é. O convite está feito aí para toda a CISI região, né? Sexta-feira, dia 3 de fevereiro, a gente começa com o café da manhã a partir das 8 horas da manhã e vamos ter o evento o dia todo. Esse carro vai ficar disponível o dia todo aqui na frente da loja, mais algumas coisas que a Móbil está trazendo também, mas o carro-chefe mesmo é o veículo da Stock Car. É isso aí. Zip Lube, a melhor opção na troca de óleo do seu carro. Vem pra cá, venha conferir, fique ligado.